Bom dia, pessoal. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a minha violeta. Ela foi plantada no carvão. Eu já estava cansada de perder violeta. Como aqui é uma região muito quente, a minha cidade fica no alto. Então, ela tem bastante vento e bastante poeira também. Eu preciso ficar tacando água com a borracha. Um dia eu vi um dos inscritos dizendo que plantar a violeta no carvão. A princípio eu achei estranho, né? Mas eu quis fazer essa experiência com a minha violeta e eu percebi que o resultado foi perfeito. Olha como está essas folhas dessa violeta. Essa aqui ainda não floresceu aqui no meu espaço. Essa aqui já floresceu. Ela está aí com um monte de folhinha pequena, né? E essa daqui eu ainda não consegui fazer ela florescer. Eu taquei água com a borracha um dia. Aí ela floresceu em seguida, né? Eu tirei as folhas. Tá aí bonita. E essa daqui, ó. Eu ganhei ela já faz... Já fez uns dois anos. Não consegui florescer ela ainda. Aí passei ela com o carvão também. E estou aguardando aí pra me ver se ela vai florescer esse ano. Sinceramente, eu não sei como florescer a violeta. Vocês que sabem, deixa a dica pra mim lá nos comentários, né? Tá muito bonito de folhas. Eu tirei bastante folhas dela porque também queimou quando eu coloquei água quente com a borracha. Olha isso. Que perfeição. Esse vegetal tá literalmente perfeito. Não sei o que que é mais bonito. Se é ela desse jeito ou se é ela com flores. Esse aqui também já floresceu. Mas ela não tava no carvão ainda. E aí eu tô aí vivendo essa experiência. Fazendo esse cutinho. Pra me ver o resultado. Então eu vou aguardar, né? Ver se elas vão florescer. Eu tenho quatro mudas aqui, aguardando florescer. Essa daqui, ó. Prantei nessa... Nesse jeito aqui, ó. É uma cestinha que eu comprei. Pra fazer fotos de salgadinhos. Aí eu terminei plantando minha violeta e ela gostou muito. Então... Gostou tanto que eu olho o resultado dessa. Que coisa linda que tal. Tá? Tô aguardando ela da folha. Só preciso da dica de vocês como fazer ela florescer. Tá com as folhas bem grandes, bem bonita, perfeita. Então quando isso aqui florescer vai ficar um encanto. Né? Digamos, um espetáculo vai ficar. Porque... Tá muito bonito. No local que ela tá aqui. Ela... Recebe um pouco de luz de manhã. Do sol. O sol passa por elas. A minha orquídea floresce bem aqui. Nesse espaço. Que é onde fica a minha orquídea... Fal. Que tá florescendo. E a outra... Violeta floresceu aqui. Então, pessoal. Eu tô mega encantada. Porque eu gosto muito do vegetal da violeta. Fica aqui no baixo. Pretendo comprar mais. Pra pôr aqui. Porque... Tá muito bonita. Como eu disse pra vocês. O cultivo dela é só no carvão. Né? Eu tirei tudo. O substrato dela. Misturei um pouquinho daquele substrato que vem junto. E plantei no carvão. Só que, ó. Vou deixar a dica. Pra ela florescer. Ou seja, ficar bonita assim. É... Tem que tá com água todo dia. Porque ela tá no carvão. Se você ficar dois dias sem molhar essa... É... Violeta. Ela começa a murchar. Porque o carvão seca muito rápido. Então, todo dia. Quase todo dia. Eu tá com água nelas. Se acaso tá com a tarde. Aí eu passo até um dia sem tacar. Mas se não colocar água. Né? Ela começa a murchar as folhas. Ela dá um sinalzinho aí de que não está bem. Tá? Mas... É só questão de tacar água e... Aí ela volta de novo. Né? Então, tá aqui. O resultado. Né? Da minha violeta plantada no carvão. Perfeitinha. Eu já disse pra vocês que a minha violeta tá aqui onde eu cultivo as minhas fal, né? Tá aqui um espetáculo da minha fal. Tô aguardando ela vir a haste floral. Tá bonita. Com folha nova. Acho que é por isso que ela ainda não veio a haste floral. Já tem uns três anos que eu tenho essa orquídea. Mas eu quis fazer uma experiência nova com ela no ano passado. Prantei ela aqui no vidro, né? Porque ela murchou muito. Ficou desidratada. Quando ela deu a haste floral, eu precisei cortar a haste floral dela logo. Porque eu vi que eu ia perder a planta, né? Ela murchou bastante as folhas. Inclusive, tá até a minha amarela lá. Uma das folhas que eu deixei da outra florada. Mas as outras folhas que vieram depois que eu plantei ela aqui nesse vidro. Já vieram umas folhas bem bonita. E perfeita, né? Essa daqui tem haste floral. Aqui, a haste floral. Ela já floresceu ano passado. Também tem uns três anos que eu tenho ela. Essa daqui não chegou a murchar as folhas. Mas ela passou por um processo aí, sofreu um pouco. Porque eu deixei ela no vasinho que ela veio. Quando eu comprei. Fiz aquela, coloquei tipo hidroponia embaixo delas. Elas chegaram a florescer, mas eu não tive um resultado muito legal com as folhas. Por isso, eu decidi fazer essa mudança aqui, colocando ela no vidro. Coloquei a primeira, vi que deu certo, né? Aí, eu comecei a adaptar todas as outras no vidro também. As que eu não coloquei no vidro, eu perdi. Porque é muito quente aqui a nossa região. Aqui, eu tô mostrando, né? Pedra de aquário, eu coloco no fundo do vaso. É importante fazer a raiz chegar até o fundo lá. Quando eu coloco água, a água não fica aqui, mas ela fica um tempo, né? Aí, depois ela vai escorrendo, secando. Eu costumo molhar também com a borracha. Eu seco o miolinho da planta aqui, ó. Pra não ter perigo de ficar podre. Até aqui, minha achoral. Essa daqui, ela é branca com amarelo. Assim que ela abrir, eu vou mostrar pra vocês. Então, voltando aqui no substrato, eu coloco também casca de pino e alguns esfagno. Talvez até algum musgo, né? Pra manter a umidade. Quando o tempo tá muito seco, eu coloco até por cima das raízes o esfagno. Mas, se não houver necessidade de colocar em cima da raiz, eu deixo tomar um pouquinho no meio e esperar o resultado. Então, pessoal, pra quem não conhece ainda esse cultivo, Tá aqui, né? O resultado do meu. Vou esperar elas florescerem. E depois, vou ver como que vai ficar. Se eu vou precisar mudar de vaso ou se vai dar pra continuar cultivando aso. Desse jeito. Coloco também pedra brita, quando eu não tenho aquela pedra de aquário, né? Aí, eu coloco pedra brita. Com o esfagno, o carvão e algumas cascas de pino. E aí, eu tenho um resultado bem interessante. Algumas pedra de aquário aqui, né? Então, como eu disse, no mesmo espaço que eu cultivo minhas fal, eu cultivo também as... As violetas, né? Então, aqui nessa mesa de vidro é onde eu cultivo minhas fal, né? E tem até algumas florescendo aí. E aí, aqui eu tenho algumas dendróbio. Também tá bonito. Vou fazer um vídeo, uma hora dessa, da brotação dela e também das raízes. Gente, eu não poderia esquecer o nome dessa orquilha. Mas eu esqueci, literalmente, o nome dela hoje, pra me falar aqui no vídeo. Eu ganhei essa muda de uma amiga minha. Olha, olha o tamanho desse galho. Ela me deu esse galho, né? E não floresceu ainda. Tem mais de um ano que eu tenho ela aqui, com 10 passos. Mas ela tá tão bonita e com tanta muda, que eu acho que ela não vai demorar a florescer. Se alguém aí, souber o nome dela, coloca pra mim nos comentários. Porque eu tenho bastante orquídea sem identificação. Aí, por causa disso, eu nem faço o vídeo. Porque eu preciso encontrar a identificação da planta. Então, tá aqui, bonita, né? Eu quero agradecer todos os inscritos do canal. E pedir pras pessoas que dão joinha, assistirem o vídeo. Também se inscrevam no canal e comentem. Pra que meu canal possa continuar crescendo. Eu quero deixar um beijo pra cada um de vocês, inscritos do canal. E também os que assistirem esse vídeo. E fica com Deus. E que Deus possa continuar abençando a vida e a família de cada um de vocês. Beijos, fiquem com Deus. E aquele abraço da Josi Navarro.